Demora DJ Caio Santos, Marco, olha MC na voz Aquele pique né, é mó que em cima, é mó que embaixo Hoje eu brotei com a tropa do moço Os amigos andam atrajados, cheio de ouro no pescoço É tipo assim o nosso baile fica cheio É o baile da Argentina, melhor do Rio de Janeiro Então vem, tá, o mulher faz o seguinte Vem pro baile da Argentina, que hoje tá cara do crime Então vem cá, o mulher faz o seguinte Vem pro baile da Argentina, que hoje tá cara do crime Tá cara do crime, ela vai dançar com dança Doidona puxando lança, vai pra frente, vai pra trás Tropa tá de suce, ela que é humanista Ele, ele anda bem trajado, é só skank e marro Então olha, olha que o Dendê tá pesadão Guara pesadão demais Vestilo de bola é pra frente, dança de bola é pra trás Então olha, olha que o Dendê tá pesadão Guara pesadão demais Estilo de bola é pra frente, dança de bola é pra trás Então olha, olha que o Dendê tá pesadão Guara pesadão demais Estilo de bola é pra frente, dança de bola é pra trás Dança de bola é pra trás Estilo de bola é pra frente, dança de bola é pra trás Dança de bola é pra trás Dança de bola é pra trás Dança de bola é pra trás